48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí, galera, beleza? O Urso Paragame na área trazendo pra vocês, Fistful of Frags, e galera, eu tô gravando isso aqui, mais apressadamente, mais rápido que eu posso gravar aqui. E aí, morri, morri, morri. Tô gravando aqui pra vocês, o mais rápido que eu posso aqui é... Eu esqueci de deixar o vídeo pronto aí pro canal, e... Isso que dá, né? Agora eu tô gravando com pressa aqui, pra não deixar sem vídeo lá. E aí, que Deus, cara? Toma essa, seu palhaço. Seu palhaço. E ganhamos. Haha, ganhamos. You, my bitch. Vou zoar os gringos um pouquinho aqui. E aí, galera, tô aqui hoje, num modo... Lá, 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 template. You, my bitch. E tô zoando os gringos aqui. Ok. Ok. You, my bitch. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Filha da mãe, me acertou de lá de longe. Com uma... Com uma pipe shotgun. Pipe é do... Do rush. Os caras tão falando ali, devem estar me xingando. Eu não sei o que eles tão falando. Põe aí, a gente resolve isso aí. E aí, o cara tá falando ali. O cara tá falando ali, cara. Eita, pega! Headshot bruto, hein? O cara tá com a mesma arma que eu tô. Mas aí, galera, eu tô gravando aqui pra vocês e merece o like, né? Eu sei que não tem muita views aí, essa bagaceira do... Ah, deu um tiro no pé. Vai matar com o tiro no pé. Nossa senhora! Merece morrer. Ó, isso aí é rápido, hein? Caraca, cê viu? Tá, tá, tá. Até aí não é tão rápido, mano. Então, galera, já vale o like de vocês e a gente perdeu essa rodada. É, vamos aumentar de novo. Shut up, Fior. Fior. Shut up, motherfucker. Vamos xingar os gringos. Como eu vou sair do... Uh, kick, man. Ele só abriu. F10, F10. Watch. V-v-vamos... Enche o saco até eles parar de jogar. Pra eles parar de jogar. Isso não funcionou. Essas não funcionaram. �yn. Cadê minha mira? Isso não funciona. Não funciona. Noflix. Eu não vou aqui. What the fuck, man? Lógico, né, mãe? Mata os caras, mano. Eu quero renascer. Vamos renascer, renascer. Eita, peraí. Quero comprar minha arma, minha arma, minha arma, minha arma. Renasce, peraí. Um, dois, três, vai, renasce. Bom, ganhamos. Yes, bitch. Nossa, eu falei com um sotaque de baiana, sei lá. Yes, bitch. Oxe, bichinho. Oxe, bichinho aqui é do Brasil. Conhecem o Brasil, bichinho? I am Brazilian. You conhece Brazilian? Os americanos dos Estados Unidos são tudo viado. Você entendeu o que eu disse, bichinho? É, tudo as americanos dos Estados Unidos é tudo viado. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Você viu o que eu disse, galera? É exatamente o que ele disse. Mas, mas, eu não acho que ele é russo, ele é russo. Você não acha que ele é russo? É, tudo o que eu disse. Eu não acho que ele é russo. Eu não acho que ele era russo. Eu amo pessoas. Por esperança. Por que ele é um homem? Por esperança eles são? Por esperança, acho que ele é russo. Onde duas armas estão agora, galera? Você fala, Índia. Excelente, Índia. Esse cara, desde quando eu comecei... Esse cara, desde quando eu comecei a jogar, ele tá fazendo essas vozes muito loucas. Onde já estou? Lá installation para uma linha única da guerra, como você conhece. Onde já está? Eu tenho que ganhar um tiro. Eles falam brasileiros? Eles falam brasileiros? Tive que ganhar um tiro. Deixando-se... Tente deona... Tente deona... Tente deona... Oh meu Deus... Tente deona... Tente deona... Fala em português, se eu fio de uma égua. Como é que fala melhor? Melhor, melhor, esqueci. Best é ruim, bad, bad é ruim. Melhor, esqueci agora, eu tava tentando falar aqui com eles e tipo, Dilma is melhor ao word. Melhor ao word, melhor tradução do mundo. Vamos lá filhão. Morri. Mas galera, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Esse vídeo já tá muito comprido. Mas eu espero o seu like aí então. Eu espero que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo, beleza? Então, ficamos aqui e até a próxima. Valeu, tchau. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri